Outro assunto que tem a ver com o Rio Grande do Sul é em relação aos alimentos. Há muitas mentiras que estão circulando pela internet sobre a falta de alimentos, que vai faltar alimentos. E isso acaba acontecendo o quê? Acaba que as pessoas vão aos supermercados e começam a comprar todo ali, vários, estocar alimentos em casa. Por conta disso, alguns supermercados começaram a limitar a venda de alguns alimentos, como arroz, feijão, leite e óleo de soja. Quem está conosco neste momento para falar sobre isso é o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o ministro Paulo Teixeira, já ao vivo conosco aqui no nosso All News. Olá, ministro. Bom dia. Bom dia, Fabíola Cidral. Bom dia, José de Souza. E bom dia a todos que seguem aqui o canal UOL. Ministro, há risco de falta de alimentos no Brasil por conta da tragédia no Rio Grande do Sul? Fabíola, não há risco. O que há é um excesso de fake news. O que o governo detectou de possibilidade é de haver alguma quebra na produção de arroz no Brasil em função desses desastres climáticos no Rio Grande do Sul. E a providência que foi tomada pelo presidente Lula, inclusive, foi editada uma medida provisória datada de 9 de maio que permite a compra de arroz pela Conab, um milhão de toneladas de arroz para fazer face. Nós estamos importando arroz para fazer face a essa possível quebra, já que mais que 70% da produção de arroz no Brasil é no Rio Grande do Sul. Então, uma parte desse arroz não será colhida e outra parte desse arroz que estava estocada, a água invadiu os silos e, portanto, há uma dificuldade grande de aproveitamento desse arroz. Então, essa providência já resolve o único risco existente. O Brasil tem muita soja, o Brasil tem muito milho, tem uma produção importante de outros derivados do leite e, por isso, nós não temos que nos preocupar. Não precisam criar um alarme tendo em vista que as providências como essa do arroz já foram tomadas e é a que deveria ser tomada. E se tiver outra providência a ser tomada, será tomada. Essa providência, ministro, que é uma providência acertada, ela não é uma providência de simples execução. Você não importa um milhão de toneladas de arroz assim, rapidamente. Tem ali os procedimentos e tal. Vai ser feito a tempo de evitar a inevitável especulação? Porque vai ter, já começou a haver uma certa especulação, não é? O governo vai conseguir trazer esse arroz a tempo de atenuar essa especulação? Sim. Eu acho que são duas questões, Josias. Primeiro, o governo já adotou a Conab dos recursos. Já são quase 500 milhões que estão previstos para essa compra. e baixou já a medida provisória autorizando a importação. E, ao mesmo tempo, nós vamos fazer todo o esforço para colher o que for possível e para também soltar todo o arroz que está no Rio Grande do Sul. Quer dizer, todo o arroz que está no Rio Grande do Sul, ele precisa, está havendo um trabalho de desbloqueamento das estradas do Rio Grande do Sul. Então, tudo puder ser feito para que aquele arroz que está no Rio Grande do Sul seja vendido no mercado interno, está sendo feito. E, ao mesmo tempo, as providências para importação. E tem três países vizinhos aqui que produzem arroz. O Paraguai, que produz muito arroz, a Argentina e o Uruguai. Então, são três mercados e essa quantidade não é uma quantidade absurda. Então, é possível, sim, fazê-lo de maneira rápida, ao mesmo tempo que nós estamos fazendo todo o esforço para escoar o arroz que está no Rio Grande do Sul. Colher e escoar o arroz que está no Rio Grande do Sul. Ô, ministro, o senhor acha que é acertada essa decisão da Associação dos Mercados, das redes de varejo, das redes também de atacado que estão fazendo isso, o atacarejo, de restringir a compra neste momento? O senhor acha que isso é uma medida necessária para evitar a falta de alimentos? Eu acho, Fabíola, que primeiro tem que combater aqueles que mentem e que criam um clima de terror. É isso que está acontecendo nesse momento. São pessoas que, através de fake news, e essa não é a primeira, muitas fake news já foram lançadas, criam um clima na população de terror e essa pessoa, então, vai ao supermercado e vai comprar uma quantidade maior do que ela precisa. Por isso, eu acho que tem que tranquilizar a população, que não precisa ficar com medo de desabastecimento e, ao mesmo tempo, normalizar o abastecimento e os supermercados não terem essa necessidade de diminuir a venda. Eu acho que o que os supermercados podem fazer é convencer os seus clientes que não precisam estocar arroz, estocar fechão. Não é momento disso. É loucura fazer isso. Agora, nós temos que, e aí eu acho importante o trabalho que vocês estão fazendo, esclarecer à população que não há risco. E assim ela vai estocar... Ô, ministro, mas quando o senhor fala assim, quando o senhor falar, os supermercados precisam convencer... Isso é uma tarefa difícil, né, ministro? Por exemplo, a pessoa entra lá, está lá com o carrinho, ela vai colocando, aí vai a mulher do caixa, já vai passando o que isso. É um trabalho difícil. O Pão de Açúcar, por exemplo, colocou uma plaquinha. Por empatia, para não faltar alimento, só comprem, só estamos liberando duas unidades de arroz. Essa postura está certa. Então, é isso que eu queria saber. Essa providência dos supermercados, ela está certa. Por quê? Porque ela é uma providência para dialogar com esse clima de terror criado artificialmente. Então, acho correta essa providência dos supermercados, tendo em vista que o fato é que não faltará arroz. E por isso, quem criou o clima de terror tem que responder por isso. Está gerando um dano na população, um dano no país, na medida que cria um clima de terror, as pessoas com medo de faltar alimento vão no supermercado, se abastecem para além do que precisam se abastecer, e aí sim cria um problema. Eu acho que tem uma atitude política de um certo segmento de extrema-direita no Brasil que quer aquele ambiente de quanto pior, melhor. Quer criar o caos. E essa atitude aqui tem como objetivo criar o caos. Não vai faltar arroz, não faltarão nem produtos de gênero alimentício e não tem razão para ter o caos. E por isso, acho que é uma postura equilibrada dos supermercados para enfrentar esse segmento que está criando esse clima de terror.